Bob! Faça alguma coisa! Nu! Duvidei de alguém acertar a dinamite ali onde acertei! Duvidei! Fica mais preciso, mais suave, mais gostoso! Bob! Faça alguma coisa! Não estou no high ground! Ó! Ó a dinamite a longa distância! Taqueado! Ó a dinamite a longa distância! Quase encartei ali! Ó a dinamite a longa distância! Nem tão longa assim! Batei no escudo! Ó o Ryan deu um charge para trás muito louco ali! Cadê meu life? Ah! Meu Zenyatta tinha pegado o life ali velho! Tá de sacanagem comigo? Meu Zenyatta tinha pegado o life velho! Algum conselho para quem vai jogar de Ashe em comp? Sim tenha boa mira! Alguém quer jogar comigo? Cadê meus duo? Cadê meus trio? Eu preciso de cura! Eu preciso de cura e vou acertar um doidão que está ali ó! Estou indignado! Bom! Ele gastaram tudo! Ele gastaram tudo e o nosso Ryan estava ali em cima! Já sei o que vou fazer! Já sei o que vou fazer! A gente tem que tomar vantagem da nossa habilidade shift Para nos posicionarmos De uma maneira vantajosa né! Bola chata velho! Na moral, na moralzinho! Pensa numa bola chata! Bola faz alguma coisa! Tem! Tem! Ok! Eu preciso de cura! Eu preciso de cura! Eu preciso de cura! Eu preciso de cura! Ah! Tem que passar na frente do suporte! É bem legal! Falou! Tem que passar na frente do suporte! É bem legal! Não! Eu preciso de cura! Não! 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 Vão procurar! Os caras saem ali! Não! É bem curto! Não! 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 Eu preciso de cura! o herói nunca morro o herói morro ela hackeia o bob ela hackeia o bob ela hackeia o bob saia de sacanagem comigo ela hackeia o bob saia de sacanagem comigo a sombra a raque é ao bob não sinalizador sinalizadorinho saia para que ele é vem aqui então você disse vem aqui então você disse vem aqui então você disse o o o o o o o Fudeu! Soleil Ryan! Soleil Ryan! Soleil Ryan! E aí, pá? Vem jogar comigo! Cadê? Vem jogar comigo! Cadê? Cadê o subs? Quer jogar comigo! Cadê? 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 Eu vou seguir enrolando, velho! BOOOOO! Passa alguma coisa! Aloque no meio! É, aí você se trolar, né? Briguita de armadura solando geral! Briguita de armadura solando geral! Pronto! Peraí, me dá 10 ainda! Eu também! Vem, Ari! Cadê os subs? Cadê os subs? O que é isso? Que tiro na cara, hein? A gente não vai conseguir muito não Oh! Essas sombras são um saco! Inativar uma ult é foda assim! Sombra Salute duas vezes no Bob Ó, a gente não tem essa atrás da barriga Olha isso! O que é isso? Cadê ela? Me dobrou essa moira! Maldita bola Maldita bola O nome do cara é senhor troll Fala meu bom, meu tio Jovair é seu fã e não perde uma live Grande Jovair Qual que é o nick do senhor Jovair? Obrigado pelo carinho senhor Jovair, é nóis Jovair Grande senhor Jovair Não se mova Boa Boa Grande tio Jovair Ó que bela dinamite aqui ó Cinco segundos né? Pra estourar ou não? Tio Jovair Tomou um red shot Alguém me arruma uma cura Alguém me arruma uma cura Tá por ali ó Agora É É É É É Solado BR Solado BR Oh! Cinta na festividade Aaaah Hahaha Festividade foi seu saco Coisas Vamos lá Vamos lá time Vá, 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 vá Há até que procuráu Opa Tive uma curinha Humilde Aaaaah Se tivesse cura era humilde Cura humilde Xê xê Sindicato dos Huns está nervoso comigo Boooa Faça alguma coisa Nu Duvidei alguém acertar a dinamite ali onde acertei Duvidei Só que tem, só quando tem habilidade Puta merda Aí pegou na beiradinha Aí pegou a gente Bob Faça alguma coisa, Bob Segura Segura Cadê a barreira Rodado está em cima Aí não né É o senhor troll ele decidiu não me curar mais Nem me ressuscitar nem nada O senhor troll ele Desistiu Desistiu de mim Um pouco triste mas é verdade Triste mas eu não me canso O senhor O senhor morreu Boa festividade Fudeu grande Vai entregar essa bosta Vai entregar essa bosta Vai entregar essa bosta Aí não O melhor personagem do jogo é a orb da moira que tem vida própria sim A orb da moira é foda Olha lá a orb da moira como é que vai Orbe da moira como vai Orb da moira como vai Orbe da moira 30% dos ne vois da equipe Transcrição e Legendas Pedro Negri